vai lá, saia, saia, saia... Vai, 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 vai! É não! Trashdot, isso aqui foi sério ou não? Tipo, brigaram de verdade Porrada Não, né? Vem embora, bora Espera aí Em the right corner Spears In the blue corner Luva Você tá pronto? In the... Você tá pronto? Sim, tá pronto? Mais ou menos, né? Tá pronto? Tá pronto? Valeu Vai você, vai você, Luva Pega logo Break, 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 break Break, break, break Break, break, break O Luva ia lançar a cotovelada aqui, bora Só bora, só bora Vai Vai, começa você, Luva Vai, começa você, Luva Vai, começa você Vai, começa a manu não Bora, Luva Quis, Luva Dá o primeiro, sai Aim higher Aim higher Aim higher, sai É isso, mano Aim higher, he's going higher Sim, bora Cuidado com o rosto, Luva Pronto, é Bora, bora Ele é o primeiro, tá o primeiro Um, dois, dois, aí, Luva Mano, eu fui descobrir que esse cara aqui é aquele gringo que subiu na favela dos traficantes E postou o vídeo Claramente, como ele voltou no Brasil, os caras não ficaram puto Porque ele tá vivo Será que ele vai levar o Speed pra ver os caras armadão, pesadão? Duvido Se fizer isso, vai ser off live, certeza Não, ele não foi Eles foram em lugar que todo mundo vai Eu comentei até isso Falei, gente, esses lugares que eles estão indo aqui é suave Tá ligado? Agora, se ele foi no off Ou gravou algum conteúdo, algum vídeo, eu não sei Tá ligado? Os lugares que a live do Speed, né? Tô falando da live do Speed O que eu vi lá, era tranquilo Água? Vá, meu amigo, vá Isso, isso Ele é bom, pô Ele sabe brigar, pô Ele sabe Vai, vai, vai Só indo pra ver eu vou Mais água, mais água Você para Ready? Calma, o tempo tem Espero, senhor Tá pronto? Vai, mano Cadê a Ludo? Cadê a Ludo? Vai, 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 bora Valeu Que cara? Vai, não Vai, não Bora Bora Se liga, Ludo Bora Bora Levanta o braço Bora Você vai pra cabeça Você vai pra cabeça Você vai pra cabeça Vai pra cabeça Vai pra cabeça Vai, vai, vai Vai, vai Mano O Luvo, apesar de ser magrinho também, não tá deixando a desejar não, né, mano? Não vai acabar Não vai bater na cabeça não, né? Não, não, não Só no corpo Só no corpo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, na cara não Um dia mais tranquilo no bar do Brasil Mano, era só botar um protetor na cabeça deles e deixar o pau quebrar, porra Não, mas não adianta, mano Pega aqui Avesse não Não, não tem nada, mano Aqui, ó Não, pô, mais um rosto não, vai Então se protege, eu quebro Não, mas eu É, pô, falo, ele não tá rindo pra cabeça Eu sou... É, 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 é Não, pô, não Chega aí, chega aí, vem aqui, vem aqui É, 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 é É só aqui, né? É, no cabelo E no ombro Não, cara Se não, cara Não, cara Não, cara Vai Cal, não, cara São sério, eu vi um não podendo exemplo Que não está falando, que não está falando Que não está falando, assim? Para até o cara cair. Não, não. Eu quero nem cair. E os dentes? E os dentes? Quem vai quebrar os dentes? O quê? Fih? Fih, não tem problema. Você não vai perder? Você vai perder. Tudo bem. Então, o corpo de apenas, né? O corpo de apenas. Aqui, 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 ó. O corpo de apenas. Fih? Fih? O que diabos do Fih? O que está falando? Não, é assim, ó. É assim. Mano, essa luta foi Mais tempo tentando decidir o que pode O que não pode Mais tempo descansando do que luta A decisão é lá nos Estados Unidos, né? Caixinha, caixinha Ele não entendeu nada Ou fingiu que não ouviu Aqui, você vai fazer o último aqui nos Estados Unidos Sim, 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 vamos Agora aqui, batendo a cabeça Bora, 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 vai Foi Tá cansado Mano, é que é foda só no corpo, mano Já é boxe E não pode acertar a cabeça Boxe Pega, pega 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 Você é uma f*********, mano! Você fica abrindo um negócio? NÃO! Ele te enviando pra mostrar. Cara, que p***! Você primeiro, mais primeiro! Vai, vai, vai! Olha! 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 Caralho! Ele cansou, Luba! A hora que ele cansar agora, agora, agora! Vai! Tá de Luba, tá de Luba! Ele sabe, o problema é que se pudesse a cabeça, com essa força toda que ele foi assim, se pudesse estar na cabeça, era um só, BUM! Já caia assim mesmo, nocaute de UFC, igualzinho, BUM! Vai cair durinho pra trás assim, mano! Vai morrer! 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 O Luba ganhou, rapaziada! O Luba não bate, p***! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Esse maluca deu um moca no moleque! Você ouviu? Foi! 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 Não entendi nada! Foi isso? Acabou não! Am I bleeding? C'mon! You can have more hits on your face! Não, não! Não, não! Desculpa! Desculpa! Eu quero isso! Mano! Que isso, velho? Porra! Luva peidou? Ah, esse aqui é o que eu tenho aqui, né, mano?